Essa conhecida aqui do bairro há muitos anos 50 anos Da Chiquinha mora aqui Né Da Chiquinha? 50 anos aqui o bairro Aqui é um bairro em que mamãe mora Aqui no bairro São João Bosco Bairro São João Bosco Esse prédio aqui é antigo Esse prédio ali Então tá aí minha gente A Da Chiquinha Do mesmo jeito, não muda nada A Da Chiquinha tem igual a Da Chiquinha Tem 78 Tem 78 anos, nem parece Tem cara de 40 A Da Chiquinha é a mamãe São os antigos Amigos antigos Não era nem nascido ainda Oi amor Tô aqui com a mamãe E tu falou que tinha abaixado minha barriga Oi, tudo bom? Oi, Donati Bora, Paulo Nós temos que ir lá na ótica